A esquina da avenida Paulino Mendes Lima com a conselheira Luiz Viana no centro de Onápolis ganhou um charme especial na última sexta-feira com a inauguração da floricultura Vitória Régia. Pelo amor pelas plantas que nós sempre tivemos, trazemos isso desde nossa criação na minha família e resolvemos externar isso. Orquídeas terrestres, begonhas, azaleias, violetas, samambaias, ciclames, antúrios, entre outras tantas plantas dispostas pela loja, são apenas uma parte dos produtos oferecidos pela floricultura. Temos também plantas frutíferas, grandes, pequenas, bonsais frutíferos, temos ornamentais também, pinheiros para Natal, rafes, várias plantas. A floricultura oferece ainda lindos cartões com mensagens diversificadas para diferentes tipos de comemorações e bichinhos de pelúcia, entre tantas outras opções de presentes delicados para momentos especiais. Nós fazemos entregas, podem fazer as encomendas via WhatsApp, e-mail, telefone, temos todas as opções nos cartões e cestas também de café da manhã, cestas presenteáveis, aniversário, dia das mães. A floricultura funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h, e trabalha com teleentrega para toda a cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.